Música Lote 5, CRV 1111, sinistro, pequena monta meu amigo, olha que beleza, esse tomovinho, olha aqui Chique, uma ralada aqui na lateral 29 mil reais, o incremento é de 500 em 500, 29 mil reais, o para-choque, traseiro aí, tá com B.O., tá quebrado, precisa trocar o para-choque, traseiro Aí pneusada é boa, 29 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais? Tem uns ralada aqui no Paralamas, do sucesso, para-choque traseiro e dianteiro, capô, choveu granito, viu? Granito? É, é chuva de granito aqui ó, é, viu? Ô B.O. Júnior, mostra a chuva de granito que caiu aqui ó, é granito, viu? Já pensou se caiu granito aí? É, caiu granito pra caramba aqui, ué, não tem carro híbrido? Hídrico, que é de água? Tem granito agora caiu Tem chuva de granito também, porra, 29 mil reais com chuva de granito e tudo, e se não mais eu vou vender? Dole uma, 29 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, 29 eu tenho, e se não mais eu vou vender? Dole duas, 29 mil reais, e se não mais, é venda Lote 8, ô ônix em leilão, tchau, 17, 18, é saldo de enchente, meu, é submarino, saldo de enchente, partes elétricas e mecânicas, por conta do risco de quem comprar, submarino ô ônix em leilão, 19 mil reais, eu tenho de oferta por enquanto, 19 mil reais, eu tenho e vou vender, torre uma, 19 mil reais, eu tenho de oferta por enquanto, e se ninguém mais eu vou vender? 20 mil e 20 mil, 200, 20 mil e 4, eu tenho, 20 mil e 4, eu tenho, 20 mil e 4, submarino, 20 mil e 600 eu tenho de oferta por enquanto, 20 mil e 6, dole uma, 20 mil e 600 eu tenho de oferta e oito, uma, 20 mil e 800 eu tenho de oferta, 20 mil e 8, eu tenho, e se não mais eu vou vender? Dole duas e vinte e um mil, vinte e um, vinte e um eu tenho Vinte e um mil reais eu tenho A Fonsequinha Dole uma, vinte e um mil reais eu tenho do Fonsequinha E se não mais eu vou vender Dole duas e vinte e um mil reais E se não mais é venda Vinte e cinco eu tenho Prisma Dezessete, dezessete Sinistro, pequena monta Recuperar de roubo e furdo Chassi Remarcado, meu amigo Se liga aí, Cururu Chassi é remarcado, hein Vinte e sete mil reais direto em Uberlândia Vinte e sete, vinte e sete eu tenho Vinte e sete mil reais de oferta por enquanto Não mais E quinhentos, mesa de São Paulo mandando Vinte e sete e quinhentos eu tenho e vou vender Dole uma, vinte e sete mil e quinhentos eu tenho de oferta por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Dole duas e vinte e sete mil e quinhentos reais É venda Lote vinte e seis de leilão Olha que beleza Fox Pega Pega de novo Pega mais uma vez Tá aí Um ponto seis, treze e quatorze de leilão É sinistra Pequena montanha Recuperando Chassi motor Chassi motor Chassi motor Chassi motor Remarcado Se liga Chassi motor Remarcado Dezoito mil e seiscentos eu tenho Quem dá mais? Alô Bahia Alô Guanambé Bahia Dezoito e seis eu tenho de oferta em oito Dezoito e oito eu tenho Virgem da Lapa Minas Gerais Dezoito e oito eu tenho Não mais Dezoito e oito Dezoito e oito eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dezenove mil eu tenho Vou vender Dole uma Dezenove mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e duzentos Long Beach Mandando oferta direto de Long Beach Dezenove e duzentos Dole uma Dezenove mil e duzentos eu tenho de oferta por enquanto E se quatro Ah Mirassol do Oeste lá no Mato Grosso Dezenove e quatro Dole uma Dezenove e quatro eu tenho de oferta por enquanto E se ninguém mais eu vou vender E seis Long Beach Dezenove e seiscentos Uma Dezenove e seis eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender E oito Dezenove e oito Uma Arredonda Arredonda Aí fica bonito Long Beach Dezenove e oito Uma Dezenove e oito eu tenho de oferta Da dole uma De mil Dezenove e oito eu tenho E se não mais Vinte mil Uma Vinte mil reais eu tenho de oferta por enquanto Pediu Tocorreio Dole duas E vinte mil reais É vindo Dezenove e oito eu tenho de oferta por enquanto Dezenove e oito eu tenho de oferta por enquanto Vinte mil e oito eu tenho E se ninguém mais eu vou vender Dole uma Vinte mil e oito cento de oferta por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Dole duas E vinte mil e oito cento de oferta por enquanto Três mil e quinhentos reais é do dias e dias Vinte e três e quinhentos eu tenho de oferta Do Pequena Monta Vinte e três e quinhentos Quem dá mais Pequena Monta Recuperado de home Furco Vinte e quatro mil Vinte e quatro mil reais a oferta por enquanto Tem mais coelho que carro É O Arquimedes O Arquimedes Júnior Tá tecendo um grande elogio aqui Pra Cristiane Ô legal hein Porra Cristiane Olha aí viu Tá vendo O Arquimedes tá falando com você Parabéns Fez um atendimento show de bola Tudo que foi solicitado Disposta É isso Tirou todas as dúvidas Parabéns Parabéns Cris Obrigado Arquimedes Porque só vem tijolada Quando vem flores A gente tem que falar também Viu meu Ó louco viu Parabéns Cristiane Vinte e cinco mil reais eu tenho do Pedra do Anta E vou vender Dole uma Pequena Monta O Voyage 17 e 17 Pequena Vinte e cinco mil reais a oferta por enquanto Sim não mais eu vou vender Dole duas e vinte e cinco mil Se ninguém mais É venda É Lote número setenta e cinco Tá na tela Tá aí Ronda Valeu Obrigado Valeu mochilinha Alô mochilinha gente fina CRV LX Dez Dez Tá aí É pequena monta Recuperado de roubo e furto Chassi motor Maracados Tá na tela CRV Vinte e três mil reais eu tenho de oferta por enquanto Vinte e três Vinte e três eu tenho vinte e três E quem dá mais Vinte e três mil reais a oferta por enquanto Vinte e três Pequena monta Recuperado de roubo e furto Chassi motor Maracados E quinhentos Vinte e quatro mil Vinte e quatro mil reais eu tenho por enquanto Vinte e quatro Vinte e quatro eu tenho de oferta por enquanto E vou vender Dolíuma 24 mil reais eu tenho por enquanto na CRV E vou vender E 500 Dolíuma 24 e 500 eu tenho 25 mil Dolíuma 25 mil reais A maior oferta por enquanto 25 E se não mais eu vou vender Dolíuma 25 mil reais eu tenho E 500 Dolíuma 26 mil Dolíuma 26 mil reais eu tenho de oferta por enquanto 26 E se não mais eu vou vender Doni duas e quinhentos Põe um peajudo pra trabalhar Vinte e seis e quinhentos eu tenho E vou vender Doni duas e vinte e seis mil e quinhentos As ofertas, se não mais É venda Setenta e nove é o lote Fox Pega Xtreme, dezoito e dezenove É pequena monta recuperado de roubo e furo Do chassi e motor remarcados Olha que filé O incremento é de quinhentos e quinhentos Eu tenho uma oferta de vinte e quatro mil e quinhentos reais Edu Gomes, vinte e quatro e quinhentos Eu tenho que ainda mais Vinte e quatro mil e quinhentos eu tenho de oferta Por enquanto, vinte e quatro e quinhentos Vinte e quatro mil e quinhentos reais A manuferta por enquanto, vinte e cinco mil Vinte e cinco eu tenho Vaninho, zero, zero, sete Vinte e cinco eu tenho por enquanto Fox, Xtreme, dezoito e dezenove Vamos falar Márcio Tomás A pequena monta obrigatoriamente foi batida Ou o fato de ser remarcado Já se considerado pequena monta Se ele for recuperado de roubo e furto E o seu chassi for adulterado Ele vai ser remarcado e é pequena monta Não necessariamente ele é batido Ok? Pequenas batidinhas Insignificantes como um paralama Um capozinho, uma porta Isso dá a pequena monta Mas se ele for, por exemplo, roubado E remarcado E adulterado o número de chassi É pequena monta É isso aí Beleza, Márcio? As duas situações aí É isso aí Perguntas assim que são interessantes Parabéns e obrigado pela pergunta Vaninho 007 de São Paulo Mandando 26 26 eu tenho no Fox Extreme E vou vender Doni uma 26 mil reais a oferta Por enquanto 26 E se não mais eu vou vender Doni duas E 26 mil reais a oferta Se ninguém mais É venda Noventa e quatro No lote Rua E 1.0 Comfort 1515 É pequena monta Motanda original Porém regularizado Na base estadual de registro Motor não original Mas já está regularizado Na base estadual de registro 17 mil e 600 reais Eu tenho no HB20 17 e 6 eu tenho por enquanto 17 e 6 Que ainda mais 17 mil e 600 eu tenho por enquanto 17 e 6 17 e 600 eu tenho por enquanto HB20 1.0 Comfort 1515 Rema Rema 17 mil e 600 E se não mais Quem não mais É o Beto Pló De São Paulo 17 e 6 eu tenho Não mais 17 e 6 eu tenho por enquanto E vou acolher como lance condicional Doni uma 17 mil e 600 17 e 8 eu tenho 18 e 2 18 e 2 É oferta por enquanto 18 e 2 Quem não mais 18 mil e 200 reais É oferta por enquanto 18 e 2 Condicional do Luma 18 e 200 eu tenho de oferta por enquanto No HB20 E vou acolher como condicional E 4 Carlos de Lua E 6 do Beto Plou 18 e 6 eu tenho Condicional do Luma 18 e 600 eu tenho por enquanto 18 e 8 19 mil É o de Lima Mandando oferta E 200 19 e 2 eu tenho 19 e 2 Quem não mais 19 e 2 eu tenho Condicional do Luma 19 e 2 é oferta por enquanto 19 e 2 E se não mais É condicional Do Luma e 2 Pequena monta E 19 mil e 200 reais É condicional E 3 E 3 E 2 E 3 E 2 E 4 E em E 6 E 3 E 6 E 1 O que é isso? Dole uma, doze mil e oito eu tenho de oferta por enquanto, treze mil, treze mil reais condicional, dole uma, treze mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais estou pegando o chefe, condicional, dole duas e treze mil reais, e se não mais, tempo da internet é condicional. Lote número 174, Voyage City, quatorze e quinze, é sinistrada, é pequena, monta, recuperado de roubo e furto, chassim e motor estão remarcados, chassim e motor remarcado, dá na tela, quinze mil e duzentos reais eu tenho do Gilmar Ganso, quinze e dois eu tenho de oferta e quem dá mais? Quinze mil e duzentos reais eu tenho de oferta por enquanto, quinze e quatro, quinze e quatro centos eu tenho de oferta, quinze mil e quatrocentos reais eu tenho por enquanto, do Espírito Santo, e estou pegando o condicional, dole uma, quinze e quatro centos eu tenho de oferta por enquanto, quinze e quatro, e se não mais, é condicional dole duas, e quinze seis, quinze e seis, condicional, dole uma. Está aí Olha o caminhão, mandou novelta Olha o caminhão 15, 8 eu tenho 15, 8, 16 mil, olha o caminhão É de São Paulo 16 eu tenho, por enquanto é condicional Dona uma, pequena monta Recuperado de roubo e furto, chassi motor remarcado 16 mil reais é condicional Dona e duas E 16 mil reais, se não mais É condicional